A composição do pó de basalto aqui da nossa região é basicamente sílica, tem uma alta quantidade de soma de bases e todas as quantidades de elementos presentes atendem as requisições do MAPA, que é o Ministério da Agricultura e é responsável por liberar o registro desse produto para os agricultores. Então nós testamos em rúcula, alface, couve, brócolis, hortaliças em gerais e pastagem, milho e feijão. Os resultados têm se mostrado muito promissores. No primeiro ciclo de culturas, nós encontramos, por exemplo, na pastagem, uma produção de matéria verde 19% maior com a utilização do pó de basalto. Para o produtor familiar ou até para o grande produtor, isso é bastante promissor porque é um produto barato. Isso significa para o produtor um dinheiro mais rápido no bolso, uma maior rotatividade do negócio dele. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais. Fazer bem.